Tu é tão colado no Renato Gaúcho, me diz uma coisa, na época da seleção, eu morava do lado do prédio do Leandro, na Lagoa, eu morava na Lagoa, quando eu tô chegando em casa, bicho, hein Rabelo, eu tava chegando em casa e pôr um tumulto na frente do prédio e tal, babá, foi o que tá acontecendo, pô, o Leandro não vai mais pra seleção, eu tava todo jornalista lá, eu falei, na licença, na licença, na licença, eu tava no povo na TV, na licença, na licença, eu entrei no prédio e quando eu vi eu tava dentro da casa do Leandro, aí conversa daqui, conversa de lá, conversa daqui, conversa... Ah, o Zico chegou! É, não, todos, uma porção de gente lá, aí ele falou, não, Serginho, eu não vou não, porque pô, é injeção no joelho o tempo todo, eu queria jogar de zagueiro, ali de zagueiro, e quer que eu seja lateral direito, papapá, mas aí surgiu a parada que ele não foi por causa do Renato, porque eles tinham saído de novo e começou essa história. Todo mundo fugiu da concentração naquele dia, tava em Belo Horizonte na antiga toca da raposa, todo mundo fugiu da concentração, na volta todo mundo pulou o muro, só que o Leandro tava sem condições de pular e o Renato entrou com ele pela porta. Bêbado, né? Isso. Todo mundo bebado? O Renato, não, todo mundo conseguia pular o muro, só quem não conseguiu foi o Leandro. Mas por que que ele não conseguiu? Tava bêbado. 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 Aí, passaram pelo portão. No outro dia seguinte, o Tele fala que vai cortar os caras, depois o Zico, o Sócrates e o Falcão pedem pra não cortarem, aí ele prometeu que não ia cortar. Na última hora, ele só cortou o Renato. Aí o Leandro falou, pô, o cara se fudeu por minha causa e você vai cortar ele? Não, eu também não vou. Foi parceiro. Aí foi Josimar. É, foi isso mesmo. Aí foi parceiro. Foi parceiro. O Bebeto contou isso aqui pra gente. O Renato Gaúcho foi cortado por causa de negócio de balada, essas porras? Não, foi cortado porque ele ajudou o Leandro. Foi. Você não lembra que o Bebeto contou isso aqui pra gente? Não, eu me lembro da época que, pô, teve esse negócio que eu tava na casa do Leandro. Foi em 86. Só que o Leandro falou que, pô, dava muita injeção no joelho dele, papapá. Isso, ele tinha problema. Não, mas a parada foi essa. Ele dava pra jogar. Ele jogava muito, né? Ele jogava muito, né, o Leandro. O caso Alberto, a gente fala que os maiores laterais que ele conheceu na vida é Leandro, Jorginho e Josimar. Ele não fala o outro campeão do mundo aí, não. E o Josimar chegou lá e fez um gol de falta. Fez dois, fez dois. Um laço. Levando pela direita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí